Já imaginou ter um vídeo motivacional de alto impacto, produzido por nada mais nada menos que o maior editor de vídeos motivacionais do Brasil? Contrate agora Lucas Andrelli e faça vídeos motivacionais para sua equipe, marca, eventos ou sua empresa. Acesse agora mesmo! Você só vive o hoje. O amanhã é um dia que ainda não existe. O ontem já está escrito e não pode ser modificado. Mas o hoje é um papel em branco diante de você, esperando que você tenha coragem de agir, de fazer acontecer. Enquanto se olha muito para o que passou, você perde a oportunidade de crescer com as experiências e colocar os aprendizados em práticas. Os erros do passado hoje têm apenas uma função. Te ensinar a não repeti-los. Mas como você seria capaz de fazer isso e continuar seguindo a sua vida olhando pelo retrovisor? Eu sei que o amanhã é um dia perfeito, um dia em que você consegue fazer tudo o que se propõe, um dia em que sonhos são realidade. Mas amanhã também é um dia que não existe. Você pode continuar apenas sonhando e projetando dias melhores que virão. Resultados que chegarão. Conquistas sem batalhas. Você também pode continuar se lamentando, se culpando, se arrependendo sobre os dias que passaram. Sobre os erros que não podem ser apagados. Sobre os tropeços que mudaram seus caminhos. Você tem várias opções à sua frente, mas se me permite um conselho. A única rota pela qual você realmente pode seguir é aquela que você pode agir agora. O restante são apenas idealizações, lembranças, pensamentos. Mas é no hoje que reside a ação que você faz a diferença. Pode ser que você não consiga apagar aquele erro, está tudo bem. Mas com certeza você poderá começar a reescrever uma história diferente. Pode ser que hoje não seja o dia de uma grande conquista que mudará toda a realidade da qual você vive. Mas hoje é o dia que você pode começar a dar passos importantes para alcançar o topo. Hoje é o dia que você pode começar a mudar hábitos, abandonar vícios, deixar de insistir no erro, acreditar em si mesmo, transformar a sua vida. Hoje é o dia de fazer acontecer, porque hoje é tudo que você tem. E em um mundo em que nos insiste tanto de viver, ou de passado, ou de futuro, viver o hoje é desafiador. Porque viver o hoje não significa não se preocupar com as consequências das nossas escolhas. Viver o hoje não significa não considerar nossos históricos. Viver o hoje significa fazer hoje o que a gente quer viver amanhã. Você quer viver o sucesso no amanhã? Você começa hoje. Você quer viver a felicidade no amanhã? Você começa hoje. Você quer viver um bom relacionamento no amanhã? Você começa hoje a construir isso. Entendeu? Tudo o que você espera do seu futuro, você faz acontecer agora. No hoje. Porque o hoje é tudo o que você tem. E você só vai perceber o quanto a sua vida pode mudar quando você tiver consciência de que... Você só vive o hoje. O sucesso vem com um preço normalmente maior do que a maioria das pessoas quer pagar. O sucesso não é algo que é talentoso para você. Sucesso é algo que você tem que ir buscar. E para ir buscá-lo, você tem que estar disposto a colocar algo em que você provavelmente não se inscreveu para entrar. Você tem que desistir de muito mais sono do que você pensou. Você tem que colocar mais dinheiro de novo e de novo. E em algum momento será uma jornada muito solitária. Há um tempo em que você está se tornando bem sucedido. E você tem que colocar tudo neste momento. Tudo nesta estação. Tudo neste projeto. Tudo nessa experiência. E as pessoas ao seu redor podem não entender. Então, se você está esperando que outras pessoas tenham a sua visão, você pode dizer o que quiser. Eu vou chamá-lo de Deus. Deus não deu a sua visão para eles. Deus deu uma visão para você. Esteja disposto a andar sozinho. Esteja disposto a ter momentos solitários, horas, semanas e meses. Certifique-se de entender que, se ninguém mais obtiver a sua visão, é porque agora a sua visão deve ser nutrida por você e apenas por você. Eu quero saúde. Eu quero relacionamentos. Eu quero espiritualidade. Eu quero finanças. Eu quero amor. Eu quero todos eles. Porque isso é sucesso. Mas ninguém fala sobre como. No seu caminho para se tornar bem sucedido, muitas vezes você esquece e deixa para trás as coisas que mais importam. Certifique-se de medir o sucesso pelo barômetro correto. E se isso for demais para você, não se inscreva para isso. Sabemos como é frustrante ter um excelente produto e não conseguir vender. A conversão é o passo mais importante no processo de venda e precisa ter produção profissional. Lucas André, o maior editor de vídeos motivacionais do Brasil, sabe como apresentar emocionalmente seu produto. Escale suas vendas e vire a chave do seu negócio. Escale suas vendas e vire a chave do seu negócio. E aí E aí E aí Obrigado.